Olá pessoal, a gente está aqui no Pet Shop Animalzão e hoje eu estou recebendo aqui a Gabriela Amorim. Ela é médica veterinária, técnica do laboratório CEVA. E hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre a leishmaniose, que é o famoso calazar. Olá Gabriela, tudo bom? Olá doutor, tudo bem? Tudo bem, gente? Vamos falar um pouquinho, Gabriela, para quem está nos assistindo sobre o que é o calazar, o que é a leishmaniose? Pronto, gente, é assim, a leishmaniose visceral canina, né? Mais conhecida como calazar popularmente, é uma doença infecciosa, parasitária, que atinge os nossos cães, os nossos pés. É uma doença grave, né? A gente pode falar que é grave, né? Sim, justamente. É uma doença que, gente, infelizmente não tem cura. É uma doença que depois que o seu animal é positivo, mesmo com o tratamento, que hoje já existe, a gente vai falar mais pra frente, infelizmente ele vai ser sempre positivo. Mas, Gabriela, mas a gente tem uma boa notícia, né? Assim, hoje já existem vários métodos de prevenção para que o meu animal não chegue a ser infectado. O primeiro passo, como é a transmissão? Como é que esse animal fica positivo para essa doença? Pronto, é assim. A leishmaniose, né, o famoso calazar, ela é transmitida através da picada de um mosquito, tá? Que é mais conhecido como um mosquito palha, o flebotominho. O flebotominho, só que o animal, ele não é o vilão, né? Muitas das vezes a gente acha que o cão é vilão, e não, tá? É o mosquito quem transmite a doença, ele vai lá e pica um animal infectado e pode picar um animal como também humano, porque é uma zoonose, é uma doença que pode ser transmitida para o humano também. Por isso que a gente tem tanto que ter cuidado com a leishmaniose. E hoje já tem a prevenção, né? Tem várias formas de prevenção. Fale para todos como são essas formas. Pronto, hoje a gente já tem a forma de prevenir o animal, né? De acordo com o mapa, com o Ministério da Saúde, a gente tem a utilização da vacina, que é a Lestec, a única vacina que é aprovada pelo mercado, só que é uma vacina, tá? Então, assim, ela vai evitar o desenvolvimento da doença, só que você precisa evitar que o animal seja infectado. Então, é por isso que hoje a gente tem dois tipos de prevenção. A utilização da vacina como proteção interna, para evitar esse desenvolvimento da doença, e a utilização de uma repelência, que hoje a gente já tem várias opções de repelência no mercado. Essas repelências, elas podem ser por meio de pipetas e podem ser por meio de coleiras. E por meio de sprays também, né? Justamente, a gente tem a opção, tem as opções das coleiras, onde a gente coloca no animal e ela tem prevenção contra seis, oito, dez meses, de acordo com a coleira. A gente tem opções de spray, onde a gente vai lá e coloca no animal e ele tem proteção contra uma semana, contra sete dias. E também a gente tem opções de pipeta, que a CEVA, o nosso laboratório, trabalha com essa opção de pipeta, que é a nossa dupla defesa, tá? Que é a opção do veto 3D, que ele vai ser repelente e inseticida. Então, se eu uso um repelente, eu posso não fazer a vacina? Ou se eu fizer a vacina, eu não preciso usar o repelente? Não. Na verdade, a gente tem que fazer a dupla defesa, né? A gente tem que evitar que o animal seja picado. E se ele for picado, vai ter a vacina agindo internamente para evitar realmente o desenvolvimento da doença. Então, para quem está nos assistindo, o ideal mesmo é que a gente use uma opção de repelir, mais a vacina. Justamente. Então, a gente tem que fazer essa dupla defesa. E se o animal, assim, para quem está nos assistindo, o animal já está infectado? É eutanásia esse animal? Esse animal tem que ser eliminado? Como funciona hoje? Pronto, né? Hoje a gente já tem opções de tratamento no mercado, tá? Não necessariamente a gente vai precisar eutanásiar o animal. Realmente a gente entra com eutanásia em casos onde realmente o animal não está reagindo àquele tratamento que a gente está fazendo. Mas hoje a gente já tem opções de tratamento. Só que o melhor meio hoje é a prevenção. Como sempre em qualquer doença, é prevenir. Como já dizia a nossa avó, né? Melhor prevenir do que remediar. Prevenir do que remediar. Então, realmente. Então, hoje o melhor método que a gente tem é a prevenção e é evitando que o animal realmente contara a doença. Porque é uma doença que debilita muito o animal. O animal sofre, o tutor sofre. Então, realmente a gente tem que ir prevenir. Bom, é isso. Gente, hoje foi só uma pincelada sobre o que é a leishmaniose e o que é o calazar, né? Que é a mesma coisa, leishmaniose e calazar. Aqui no Pet Shop nós temos várias formas de prevenção e podemos também mostrar pra vocês mais detalhes vindo até em uma das nossas unidades. Tá certo? Eu conversei hoje com a Gabriele do Laboratório Seba, médica veterinária. E logo mais a gente vai postar mais vídeos. Até logo. Tchau, tchau.